Fala galera Kikin, fala vagabos trazendo mais vídeo pra vocês E galera no vídeo de hoje vamos jogar partidas ranqueadas, eu vou jogar de 1v1 de novo Porque eu preciso pegar meu ranking no 1v1 né, depois eu vou jogar os outros modos 2v2, 3v3 e assim por diante E é o seguinte, no último vídeo da minha conta lá que bugou, muita gente comentou pra eu fazer alguns métodos e tal Se não me engano o BAMZ, ele comentou pra mim apagar alguns replays, não foi só ele, muita gente comentou isso também E eu apaguei né, tomara que funcione, eu reiniciei minha conta de Steam duas vezes e não deu esse erro Então tomara que dê certo né, então é isso aí, vou jogar aqui as partidinhas, então vamos lá Ó, acho o primeiro aqui, DFH, adora esse mapa, vamos lá, God Android 17 Vamos lá God, olha, expert hein, ele é expert, mesmo nível que nós, vamos lá Kikioff, a bola vai no meio, eu não vou no Kikioff não Ó, ele chutou aqui, boa Se tirou, se ele não vai, ó, eu vou, eu vou Foi bom, foi, foi Eu achei que ele ia, aí ele não foi e eu fui né Essa é a lei da vida, a lei de Newton Essa é a lei Essa é a lei 90 km por hora Ele é do console né Vamos lá, último jogo de 1v1, se eu não me engano Eu joguei contra a Gold 2, acho que foi Ou de 3, nem sei, acho que foi 2 Então provavelmente esse cara aqui deve ser um Boa Tirei dele Calma, ele tá longe, é só dominar e chuto Caralho, eu quase errei isso Eu quase errei, chutei na trave Consegui pegar ainda Ele deve ser mais ou menos um gol de 3, gol de 2 né Se eu joguei de uma vez contra um gol de 2 e ganhei Esse aqui deve ser gol de 3 Ah, não sei também Tem que saber né Opa, chuto Ah, chutei mal, entreguei o gol Opa Não foi, tirei Nossa O cara passou lotado, aqui eu domino e chuto Beleza, 3x0 Começamos bem aqui Desculpa Começamos bem aqui Já fazemos 3x0 no começo, diga-se de passagem Opa, o kickoff bom Ah, errei o boost, sério Que mentira Que mentira Olha, chutou aqui, vamos voltar Pegar o boost do meio Opa, vou virar Ai Nossa, achei que ele ia chegar antes aqui Calma, calma Que eu chuto no meio E chuto aqui Beleza 4x0 Abriu uma boa vantagem já Mas já Beleza Ah, GG né O cara saiu da partida GG pra ninguém então GG pro God of Android Ele quitou até rapidinho Olha, era prata, mano Até fake Até fake Bom, não sei Então vamos lá Primeira partida Foi muito rápido, cara O que foi isso? Durou o que? Não foi nem um minuto de partida Acho Bom, enfim Vou procurar a próxima aqui Quando carregar eu volto DFH de novo, mano Adoro esse mapa Caraca, que bom que tá caindo esse mapa Quando cai aqueles outros mapas Dá uma agonia Vamos lá Cair no time laranja Ih, olha o ping do cara Caralho Tá muito alto Calma Vou ver aqui Ah, diminuiu, né Diminuiu um pouco o ping dele Jogar contra negro Nossa, bloqueei legal agora Vou passar com o gigantes aqui Ele, acho que sim Foi Ó, começamos ganhando de novo Deixa eu até melhor Ajeitar aqui na cadeira Vamos lá 1x0 Começamos bem Bloqueio Tirada do cara ali Opa, o que foi bom de novo Vai ser gol? Nossa, foi gol direto Meu Deus Meu Deus Ainda não tomamos gol, né Não, né No jogo de antes não tomei gol O ping do cara tá meio alto Talvez ele nem seja brasileiro, né Pode ser que ele seja Argentino Peruano Oliviano Sei lá Opa, ele vai Ih, eu não vou Tá, ele foi, tirou Ele tá sem boost Eu acho Errei boost Ih Ih Achei que ele ia me explodir Achei que ele ia me explodir Só achei Opa, aqui a gente Nossa, não tirei Nossa, não tirei Deixa eu até ver esse replay Eu não entendi como eu não tirei essa bola Deixa eu até ver isso Ah, ele chegou Ah, ele chegou muito pouquinho Boa Boa, boa 2x1 Tomamos o primeiro gol aqui do dia Vamos lá O que que foi nosso de novo Vamos voltar aqui Opa Dá aquele toquinho Só de, né Nossa, deu uma bugada no carro dele aqui Ah, ele me chutou Parece que ele tinha acertado Agora godei Não Parece que ele tinha acertado Mas aí bugou Ih, ele tá vindo atrás de mim Tá vindo bruto Calma Ah, roubou o boost Tá Mas eu tenho boost, hein Acho que ele não sabe Mas eu tenho boost Fake Ih, ele não caiu Block Ah, quase 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 foi gol de bloco Se fosse um pouquinho mais pro lado Vamos ver se ele vem pra cima Ele vai tentar me derrubar Eu vou Nossa Eu vou Eu não quero nem saber Opa Aqui Eu vou dominar E também tentar derrubar Tirei Tirei dele Calma Vira o carro e chuta Beleza 3x1 Nossa Até que tá maneiro O joguinho de hoje Vamos lá Vamos pra segunda vitória Vamos tentar ganhar essa 3x1 Não podemos perder essa vantagem Não sei aqui no kickoff Agora ele ganhou o kickoff, né Vou tirar aqui Calma, viu Ele tá meio Ele não vai vir nessa bola, né Não Não, não vem Opa Aqui eu domino Aqui eu chuto Sabia que ele ia pegar Esse chute com a bunda do Octane É muito traiçoe Quando ele dá com Meio que era o fole ali Vamos lá 4x1, hein Não podemos perder essa vantagem Boa 4x1 O kickoff Foi neto Olha, vai no boost Eu vou na bola Ih E guardou Nossa, eu errei isso Eu errei o que não podia errar Ah, que miserável Chutou no chão O cara chutou pro chão E me dribou Fua que eu tiro Ah, não tirei Gol dele Ah, foi boa Foi boa, mano Nice pra ele Porque aquela atirada dele Me enganou muito Lá na defesa Vamos lá 4x2 Ainda estamos ganhando Nossa, o cara veio lá do céu O cara pousou na bola Ih, ele errou ali Ou não, né Ou ele quiser errar Ele vai chutar Uh, por pouco Se essa bola passa É gol É abraço Ele vai, vai Nossa, tirei bem dele agora Uh, ele vai dar o toquezinho Tô ligado Uh, nossa Que drible Pena que não vai dar pra fazer O gol Calma Ih Ih, fudeu Fudeu Vai ser gol Ih Nossa, que save Que save Ih, eu vou nessa bola, hein Eu vou, hein Nossa, que paulada Caralho, que paulada Mano, foi um aero normal Mas foi uma paulada 137 Ah, talvez foi 137 Porque ele bateu depois lá Tentar defender e tal É, deve ser por causa disso Mas mesmo assim foi muito rápido Opa Vem aqui, off de novo aqui Ah, a bola ficou Nossa O cara tá brabo Calma Errei o boost Oh, que bom que ele chutou Que bom que ele chutou Agora eu posso pegar esse boost Se ele chutar Oh, ele chutou Não vai fazer isso aqui, né Deixa eu só atirar Só pra precaução Ih, vou na bola Vou na bola Nossa, me chutou de novo Caramba, hein Ih, ele errou Ih, ele errou Aqui eu pego Aí, ó Ficou me chutando aí Caiu na pressão ali Da atirada Não capaz Chutar é Já falei isso aí Pode, pode Que dá uma raivinha Dá, mas De boa Questão de jogo só, né Vamos lá Vamos pegar o boost aqui Olha, ele não vem Então vou dominar aqui Ih, ele tá indo no canto Agora é gol Ih Ih, ele não chega não Gol Ele ficou na lateral ali Sei lá Eu sei que eu jinguei ali E o cara não tava no gol Vamos lá 7x2 Não podemos perder essa aqui De jeito nenhum Errei Já foi um pouquinho Mas faz parte, né Quando tá se aprendendo Faz parte errar Pegar o boost aqui Ih Tá pressionando Ele tá Pressionando Ih, misclick Misclick Dei double jump sem querer Mas não tem problema Aqui eu tiro Beleza Opa Nossa, hein Ele vai pegar o boost Ele vai, né Então vou ir no boost aqui do meio Vamos ver se ele vai chutar Acho que ele vai chutar agora Sabia, mas chutou mal Chutou mal que eu tiro Tentar fazer um wall drag aqui Ah, não Eu cliquei sem querer Nossa, misclick Fodido agora E ele tirou mal Não vai nessa bola Vou só tentar Nossa, que bloque Calma Que eu chuto Nossa, quase que ele defendeu ainda Quase que ele defendeu 8x2 Eu dei um misclick lá no wall drag Muito nervoso Eu dei um Apertei com o botão de Ih, ele quitou Beleza GG Não quitou, né Ele desistiu GG pra ele Nossa, mandei aquele misclick lá Nervoso Olha, ele era ouro 2, né Ouro 2 De boas 8x2 Ele desistiu O outro também desistiu, né Eu vou jogar outra partida Porque foi bem rápido Até essas duas Tá sendo rápido Nessas partidinhas Geralmente tá trazendo Dois vídeos ranqueados por vídeo Que era o padrão Mas os caras Estão desistindo Aí acaba que o vídeo Vai ficar muito curto, né Então eu vou procurar outro aqui Quando carregar eu volto Vamos lá Dfh de novo, mano De novo De novo esse mapa Vamos que vão O Vitor Ele é expert É do console Vamos lá Ele é expert também Vou ser aqui no kick Opa Kickoff foi muito favorável Que eu chuto Beleza Começamos ganhando De novo Kickoff Forte aqui Vamos lá Vamos lá Vamos sair no kickoff Lateral Eu gosto desse kickoff Vindo aqui da esquerda Porque eu erro Porque eu só me foda Por isso que eu gosto Vamos pegar o boost aqui Olha, ele não vai fazer, né Não vai Já sabia que não Ah, errei o domínio Como é que ele vai fazer? Não vai fazer nada Não vai fazer muita coisa Pegar o boost aqui Eu vou no boost Vou no boost Ih, ele tá sem boost, hein Agora Agora ele tá nas minhas mãos Ó, ele vai se apavorar um pouco Eu tiro Ah Agora ele vai pegar o boost lá Sabia Eu vou tentar chutar aqui Só pra Só pra assustar ele Vamos ver Ele vai tirar Tá Vou voltar a pegar o boost Agora ele ganhou a posição Opa Que eu vou Foi bom? Foi, né? Foi Beleza 2x0 O cara deu uma tirada Meio ruim ali E a gente aproveitou, né Vamos lá, Victor 2x0 Dá ainda pra tu buscar Muito de boas Então aqui Vamos Opa Kickoff muito maroto Calma que vai ser difícil Que eu de ladinho Foi De ladinho Se eu fosse de frente Talvez eu não fazia Uou, uou, uou Ih, ele deu Uou, uou Acho que com esse olho Ele quer dizer Nossa, só faz gol Kickoff seu lixo Ou não, né? Eu ia dizer Então kickoff é muito bom Mas é difícil ele dizer isso, né? Porque geralmente o jogador Xingam mais que elogiam Então eu digo Opa Chutei aqui Agora eu vou completar, né? Nossa, kickoff Beleza Beleza Eu preciso ver se play Não, é sério Eu preciso ver se play O que aconteceu? Ó, o gol foi desse chute, né? Eu ia completar Eu bati no cara Olha ali, ó Ele Ah, sei lá Sei lá o que aconteceu Eu sei que Foi igual Vamos lá, 4x0 Sai aqui no kickoff Foi neutro, foi neutro Pegar o boost aqui Quase derrei o boost Ele não vem Será que eu domino Ou eu chuto Vou chutar Só pra assustar Só pra assustar Ih Nossa Que eu chuto Agora Caralho Que defesa, mano Olha a save Watch a save O cara desceu Fazendo a defesa Vamos lá Ele deu Opa Nossa Que bloqueio Bloqueio bem agora Vou tentar fazer um jogo Meio rápido aqui Chutar Opa Pegar o rebote aqui Ah, sério Será que eu errei? Isso não era muito errado Agora o gol dele Agora o gol dele, né É Foi o gol dele Entreguei Entreguei ali Eu errei aquele chute Se eu acertasse Era o gol meu Aí eu errei O gol dele, né Foi meio arriscado 4x1 Tem que tomar cuidado Dá pra ele buscar Opa, ele errou Kickoff, né Parece que ele errou Aqui, pega o boost Vou tentar fazer um Aqui da parede Só pra mudar um pouco Uh Foi Foi, deu certo Deu certo Ainda deu um toquezinho E passou por cima dele Sei lá Vamos lá 5x1 Talvez ele dê forfeit Se a gente faça mais Uns golzinhos aí Porque geralmente Os caras quita Quando tem o quê? Uns 5, 6 gols de vantagem Por aí Ver se ele vai chutar Opa Se atrapalha Ih Tirou de mim Mas beleza Pegar o boost Ele tá sem boost Sem boost Vamos ver o que ele vai fazer Opa Gol, né Gol Ele tá sem boost 6x1 O cara ali Se atrapalhou um pouco Na parede De boa 6x1 Ó, ele quitou Sabia E GG, mano GG pro Vitor X134 Ganhamos as 3 partidas Vamos ver que rank ele era Ó, ele era ouro 3, né Ele era um pouquinho mais alto Porque Né, faz sentido Ele ser ouro 3, né Já que eu peguei Agora acho que eu vou começar A pegar mais os platina, né Mas Esse vídeo vai ficando por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Das partidas Joguei bem até hoje Tomei 2 golzinhos só Não, 3, né A outra foi de 8 a 2 E É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Obrigado aí pelo apoio De vocês em todos os vídeos Lembrando que esse vídeo Vai ter salve Já que os vídeos passados Eu tive que adiantar eles Por isso que não teve Beleza, galera? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aquele abraço Valeu E eu fui Salve pro Samuel Balbino Retinado 2007 Papa Léguas Felipe Smith Relution Games Kiel Gamer Pro Gold Mysterio ZX Flynn BR Alan Vieira MDTutors Thiago Deppes Raul Boiato Gabriel Dantas Correia da Silva Z2 AWX MrNinja1210 WarfoxCraft SrCupcakeTM DarkBR 2FlyCraft Jociel Victor Naiba da Silva Alex YT SrShadow Pedro Games E pro Pedro Gulemos Beleza? Então é isso aí, galera Obrigado por ter assistido o vídeo Até aqui Aquele abraço Falou